Oi gente, hoje eu vim aqui dividir com vocês mais uma compra lá no Atacadão que a gente fez dessa vez. Eu expliquei no último vídeo de rotina que eu gravei aqui, que a gente tava indo lá porque a gente tava com saudade de lá, lá o dinheiro rende mais, dá pra trazer mais coisas e lá tem mais variedade, assim, das coisas que a gente gosta. O preço ficou muito bom, muito bom, porque da última vez que a gente foi lá não tinha ficado tão bom assim, não sei o que aconteceu. E aí é isso, vou mostrar as compras pra vocês agora e vou deixando o preço aqui na tela como sempre, tá bom? Então, dessa vez eu gravei tudo aqui por cima do balcão pra ver se vocês gostam mais e é isso, vamos lá. Gente, vou começar pelo sacolão, ó. Aí foi limão, tomate, melancia, alho e cebola. Aí deu R$17,00 mais ou menos, pelo que eu me lembro. Aí de iogurte a gente comprou esses dois potões aqui, ó, é grego, eu amo, o Felipe também é de morango. Aí é da Batabo mesmo, a gente comprou eles dois e comprou um, assim, de garrafa da Itambé. Nós compramos o Makuali, que aqui já acabou. Cinco caixinhas de creme de leite, dessa vez eu trouxe esse aqui do LG, eu ainda não usei, vou experimentar. Duas latas de leite ninho, porque acaba muito rápido. Três embalagens de ketchup, eu só gosto desse aqui, que é o pra mesa. Quatro embalagens de molho de tomate, eu gosto muito desse aqui tradicional, não gosto daqueles de sabor, sabe? De pizza, essas coisas. Eu amo esse aqui. Um pacote de bala de café, que a gente ama essa bala e todo mercado a gente não acha, só na tacadão que tem. Aí a gente comprou. Um pacote de creme crack, uma caixa de bombom e uma caixinha de chiclete, né? Porque é sempre bom ter um chicletinho em casa. Aí nós compramos três pacotes de macarrão parafuso, que é o que a gente mais gosta. Oito caixinhas de leite, LG. Aí a gente achou o nosso queijo ralado, que a gente ama, a gente só gosta desse. Os outros a gente come, mas não gosta muito. Aí vem cinco, tá vendo? Aí a gente trouxe coco em flocos, para fazer beijinho, se quiser. Aí trouxe dois pacotes. Um pacote de pão, da Panko. Meu sucrilho de um quilo, que a gente não acha em local nenhum, nenhum mercado tem, gente. Só na tacadão. Aí a gente trouxe. E farinha de trigo, que eu amo essa farinha de trigo aqui. Aí eu trouxe. Aí trouxemos dois pacotes de miojo de carne e dois de galinha. Uma lata de farinha láctea. Dois pacotinhos de azeitona, fatiada. Biscoito maisena. Quatro caixinhas de leite condensado. Uma lata de nescau. E três pacotinhos de batata palha. Aí eu comprei esse pacotinho, com essas bolinhas de algodão, que eu acho melhor do que, né, ficar desfiando para botar no potinho. Aí a gente trouxe essas duas escovas de dente aqui, ó. Bem com capinha. Aí essa é do Felipe e essa é minha. É pacote de prestobarba. Pasta de dente. A gente trouxe essas duas. Sabonete. A gente trouxe esse pacote aqui, que vem com 12. Dessa vez a gente comprou da Lux. Todo mês a gente compra sabonete diferente. Aí dessa vez a gente comprou esse aqui. Muito cheiroso, inclusive. A gente amou. E um pacotão de papel higiênico. Aí vem 12. De cozinha a gente trouxe esse pacotinho com quatro esponjas. Dois detergentes. Eu sou apegada nesse aqui. Um pacote de papel toalha. Aí a gente trouxe três paninhos desse aqui, ó, de pia. Que eu estava precisando. E uma lixeirinha de pia, porque a gente não está querendo usar a lixeira grandona sempre, sabe? Porque fica acumulando muito lixo. Aí essa aqui é menorzinha. Aí vai ficar legalzinha. Aí de limpeza a gente trouxe dois quilos de sabão em pó. Dois litros de amaciante. Três embalagens de pinho. Eu gosto muito de usar no banheiro. E três desinfetantes daquele que vocês sabem que eu amo, né? O laranjinha do Casa Perfume. Aí a gente trouxe três. E de carne a gente trouxe carne moída. Acho que foi uns 15 reais, gente, um quilo. E de frango. Tem bastante frango, né? Eu não sei quanto deu, gente. Deve ter dado uns 15, 16 também, por aí. E era isso, gente. A única coisa que ficou faltando mostrar aqui foi a pizza, que foi 11,48, só que a gente já comeu. E o bombom a gente passou em outra nota. Então não saiu nessa aqui. Essa aqui o valor deu 321,22 centavos. Mas aí com mais 8 reais da caixa do bombom dá 329,22 centavos, né amor? Então era isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, tá bom? Me sigam lá no Instagram que eu tô sempre falando com vocês. E a parte do sacolão e das carnes foi por fora, como eu falei pra vocês, o valor, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho